Cozinhas Inteligentes vai realizar seu sonho, as melhores marcas de cozinhas e dormitórios e também de fabricação própria, né Adelino? É isso aí, falou tudo Débora, hoje você quer uma cozinha diferenciada, uma cozinha feita pra você, sob medida nós temos nossa fabricação própria. É só você vir e conferir, e com uma grande promoção nessa semana, né Débora? Promoção, 30% de desconto em 6 vezes pra você, tá fácil, né? Não pode perder, você que tá querendo fechar o negócio, não feche em outro lugar. Venha conferir que aqui você tem 30% de desconto e garantimos o melhor preço e o melhor atendimento. Trabalho de granito ou mármore, também comprando sua cozinha planejada aqui na Cozinhas Inteligentes, tem quanto de desconto? 20% de desconto no granito, porque nós temos uma moraria própria e conseguimos o melhor preço também pra você. Essa cozinha é noima? Do jeito que você tá vendo, sem um eletrodoméstico, inclusive com esse tampo de fórmica, 6 parcelas de R$290,00. 6 de R$290,00, já com desconto, né Adelino? Já com desconto e também ganha... Banquetas! É isso aí, essas duas banquetinhas vai de brinde, essas lindas banquetas pra você colocar na sua cozinha nova. É, de cozinha planejada aqui, tá levando de presente duas banquetas, agora mais um preço. Que cozinha é essa que ele vai chegar e mostrar pra gente agora? Essa cozinha que ele tá chegando agora é uma Adelano, do jeito que você tá vendo, sem o eletrodoméstico, sem a pedra de granito, 6 parcelas de R$245,00. 6 de R$245,00, claro, são exemplos. Você vai complementar do jeito que você tá sonhando a sua cozinha, né? É isso aí, Débora, é só trazer as medidas que todos os vendedores são projetistas e nós vamos elaborar um projeto sem compromisso, com 30% de desconto, né? Só nessa semana, hein? Fácil, fácil, aqui no computador, você faz tudo isso. E o endereço, vamos lá? O endereço é Avenida Rebouço, 2.210, essa loja aqui em Pinheiros, rua Antônio de Barros, 2014, no Tatapé, Shopping Teleraricanduba e Shopping Bilapuera Pismoema, loja 17. O telefone é 50926110. Todas com estacionamento, hein? É isso aí, cozinhas inteligentes. E aí, cozinha inteligente. Legenda Adriana Zanotto